Bom, a gente já está no fim desse podcast mas eu vou fazer uma brincadeira com a Aline vocês sabem que eu sou dessas vocês sabem que eu faço aqui a dedonha vocês sabem que eu faço aqui uma de Marília Gabriela, uma cor um livramento um livramento, blogueirinha vocês sabem disso que eu faço isso aqui então eu vou falar alguns filmes e aí você vai me dizer o que você mudaria nesse filme agora você quer que eu seja cancelada o que você mudaria tá e uma coisa que você colocaria no lugar eita, tá bom é claro gente, vocês acham que eu não ia fazer isso com um cineasta? isso é óbvio que eu ia fazer com um cineasta, é óbvio então o primeiro filme aqui, deixa eu pensar o filme que provavelmente você deve ter assistido ou pelo menos eu acho qualquer um Star Wars o que que eu mudaria de Star Wars? e colocaria no lugar meu Deus qualquer um, qualquer um não, assim, vamos lá é a gente tem que entender que Star Wars eu sou eu sou do sofá eu sei quer ver? ela vai falar Herbert aquele do 1, 2, 3 e depois do não, não, não o que que a gente precisa entender Star Wars virou o que virou porque e os grandes filmes viram o que viram porque eles criaram coisas novas no cinema sim a gente tem que entender que Star Wars foi feito nos anos 70 sim concordo isso dava pra gente um patamar de tecnologia né que a gente precisa respeitar eu só colocaria principalmente nos que foram feitos primeiro que na verdade são mais pra frente na história um ritmo de edição um pouquinho mais rápido em alguns momentos ele dá um soninho porque ele é muito lento se a gente tivesse mas lembrando que isso condizia com o ritmo de edição e com o ritmo de vida de gente dos anos 70 se a gente colocar um Star Wars e o Tudo Mesmo Tempo agora que ganhou o Oscar né há tempos atrás a gente falava assim meu Deus mas a vida acelerou muito então eu colocaria um ritmo de edição um pouquinho maior então você tiraria a mas é perfeito a morosidade disso e colocaria um ritmo maior morosidade é crueldade pra falar de Star Wars é ritmo de edição que a gente fala em técnica porque a gente não ofende ninguém eu amo Star Wars gente por favor não me cancelem Erin Broncovich meu Deus o que que eu colocaria eu colocaria o 2 porque faltou Erin Broncovich o que que você tiraria do 1 o que que eu tiraria do 1 meu Deus nada eu amo aquele filme com todas as minhas forças a Julia Roberts é assim né um filme sobre uma mulherona da porra a gente vai tirar o que? não vai tirar nada a gente vai tirar o estúdio de cinema que não fez o 2 porque já devia ter saído o 2 é basicamente isso olha eu colocaria pelo menos uma parte em que ela dá um murro na cara do menino lá ok daquele daquele cabeludo que por um lado é extremamente interessante e depois a gente fica sabendo que na vida real ele tentou pegar o dinheiro dela vocês sabiam disso? fãs de Erin Broncovich e fãs do do cara lá que eu esqueci o nome aquele motoqueirão ele tentou pegar o dinheiro dela por quê? é porque eu te ajudei a ganhar o dinheiro então agora eu mereço a minha parte é basicamente homem fazendo a missa entendeu? ó na cara na sua cara entendeu? é muito na sua cara meu filho tá? então pronto outro filme calma deixa eu pensar aqui um filme que você que você assistiu que você assistiu ai 10 coisas que eu odeio você você tá falando de Shakespeare gata Shakespeare é um negócio é um negócio sensível eu já até já até ajeitei na cadeira aqui eu sou provavelmente um dos seres humanos que mais ama Shakespeare que você vai conhecer não sei se vocês sabem mas tanto chocolate com pimenta quanto 10 coisas que eu odeio em você são baseados em A Mejera Domada que é uma peça do Shakespeare não sabia amor tá vendo? é por isso que eu te trouxe aqui você é incrível é eu então a gente tem um elenco sensacional né apesar de ser um filme de adolescente ele é Shakespeare e ele traz boa parte do do enredo original de A Mejera Domada mesmo não trazendo o texto original que é o que acontece por exemplo em Romeo e Julieta não sei se vocês sabem mas o texto de Romeo e Julieta do DiCaprio ele é original da peça as falas são a mesma mas eles fizeram uma transposição da realidade por exemplo a espada virou uma 9 milímetros a gente trouxe pra realidade pra modernidade mas se você pensar que a gente pegou um filminho de Sessão da Tarde e conseguiu colocar Shakespeare com a essência do roteiro com o nosso eterno ai vou chorar é nosso coringão maravilhoso desculpa Joaquim Fênix eu te amo mas o melhor coringa de todos os tempos e ainda no começo da carreira ainda ali fazendo filminho pop adolescente apesar de ser um filminho pop é um dos meus filminhos pop favoritos então eu você não tiraria nada? eu não tiraria nada nem acrescentaria nada? eu acrescentaria mais cenas do Ledger que ele é maravilhoso sim e eu daria um destaque um pouquinho mais de desenho de som na hora que a Júlia faz o poema que aquele poema é maravilhoso eu não vou dizer que eu consigo falar porque eu vou errar mas eu consigo falar mas eu não consigo falar eu sou apaixonada por esse filme real muito ai bonitinho finalizando o que você colocaria ou tiraria de qualquer filme do Harry Potter nossa fácil e eu sou eu sou a Potter fan tá gente não me cancele eu sou Lufana eu sou a Potter fan eu tiraria a autora pelo que ela falou eu tiraria a autora e botaria todos os direitos da obra pro Hagrid né e eu explicaria eu tiraria o título eu colocaria Hermione e o resto porque se não fosse Hermione a gente tinha acabado no primeiro filme em um curta um curta metragem é verdade gente olha a gente precisa aqui reverenciar a Hermione porque ela carrega o filme nas costas carrega se não fosse a Hermione todos os feitiços dela porque para as bustinhas da idade dela ela era mais inteligente ela era mais inteligente sim não teria acontecido nada sim somos Harry Potter fans eu sou somos Hermione fans eu sou Hermione fans entendeu se você não sabe se você não sabe qual foi a besteira que a JK Rowling falou dá uma gulgada que você vai descobrir eu sou da teoria e não é nada contra JK Rowling nada contra ela como ser humano mas tudo contra seres humanos que acham que outros seres humanos são menos exatamente pelas coisas que eles são não pelas coisas que eles fazem eu estou falando sobre pessoas que nasceram trans nasceram no corpo errado então elas são assim então pessoas transfóbicas para mim merecem um cancelamento mas como eu sou muito fã da obra eu pegaria todos os direitos colocaria na mão do Hagrid que é um fofo um maravilhoso um querido e mudaria o título botaria Hermione e o resto é basicamente isso eu vou deixar